Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Acompanhe comigo esta leitura linda que está em Salmos 95. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentem-nos diante dele com ações de graça e celebremos-no com salmos de louvor. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele os fez, e as suas mãos formaram a terra, a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelha que Ele conduz, oxalá que hoje ouvisseis a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como em Meribah, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra, durante quarenta anos estive irritado por aquela geração e disse, É um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira. Eles não entrarão no meu descanso. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.